Salve, rapaziada! Aqui é o Rasha, influenciador da Red Canis, junto com essa tropa aqui. E hoje a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram pra gente aqui, ó. A primeira pergunta, o perfom vai responder. Na moral, não esqueça de deixar o likezão, mano, porque o likezão vai fortalecer muito. E nele um videozão insano aqui da Red Canis. Espero que vocês gostem de coração, hein. Quem é o mais gado da Red? Não, essa é muito fácil, velho. Essa é muito fácil, velho. Olha aqui o menino aqui, ó. Pela... Eu acho que é o Drizzy ainda. Eu também. É o Drizzy, mano. Eu não tenho nada a ver com isso, mano. Me tira dessa pergunta. Tô casado. Essa pergunta aí eu tô forte. Eu não tô nem respondendo. Tá tranquilo. O Vicente também tá safe. O Vicente também tá safe. Eu tô safe. Apaixonado, apaixonado. Eu acho que é o Drizzy. Eu acho que é o Drizzy. Não, são dois caras que não tiram o fone do ouvido. É o Drizzy e o Pifo. É, eu acho que os dois... Mas o que que tem a ver fone com o gado, mano? Não, não, não. O que que tem a ver? O que que tem a ver? O meu amor, então... Só vou tomar aqui rapidinho. Não, vou comer e já mostra aqui. Como vocês se conheceram e começaram a jogar Free Fire? Eu não sei se conheceram a jogar Free Fire. Meu irmão, se for responder isso aí vai dar. É até amanhã cedo. Tem história pra contar, na verdade. É, tem que começar o Madans Alemão, pô. Madans Alemão começaram, acho que são do time mais antigo, né? Vocês tem que contar aí, pô. Eu conheço os cara faz tempo já, pô. Eles já vêm entrosar, os caras jogam. E aí, Alemão, como é que foi? Não, eu conheci o Rafa. Porque vocês são os pais do time, mano. Mano, o primeiro relacionamento aqui foi vocês dois que passaram a relacionamento aqui, obrigado? Eu conheço o Vicente de Alagoas quando ele vendia fruta no carro. Eu ainda estava indo empurrar. É isso aí. Vendia? Vendia, pô, não é Vicente? A banana empurrando o carro. Eu ainda estava indo empurrar. Caralho! Caralho! Eu ainda estava indo empurrando. Caralho! Quem é o mais noob da reggae? Vixe, mano. Não está aqui. Não temos aqui. Já está registrado uma noob. Verdade. O nome da menina é uma noob, tá ligado? Pela lógica. O que você está rindo, Alemão? O que você está rindo, Alemão? Tem um cara aqui que eu vou falar, mas que é a história de noob, tá ligado? Eu faço parte desse bagulho. Eu sou brabo. Eu sou brabo. Ai, Racha Pelão! A Redquentes terá peneira? Sim, senhor! Vai ter o Red Truck aí, vocês estão ligados já. Lá no Instagram da Redquentes, tanto no oficial quanto no de Free Fire, tem as informações. O próximo evento vai ser em Cuiabá. Mano Pifon, Mano Vicente vão estar comparecendo. Então é a chance de vocês aí participar dessa peneira que vai estar passando em todas as capitais e estados aí do Brasil. Já foi ali a parte do Sul, agora a gente está indo rumo ao Norte. E se você quiser participar, segue as instruções lá no Instagram que você preenche o formulário, faz sua inscrição e aí é só participar e dar aquele Cuiá maravilhoso. Eita, insano, mano. Na moral, eu e Vicente vamos estar acompanhando aí de pertinho. Você que bora aí, sei lá, em Cuiabá. Primeiro evento que a gente vai participar, né? De Cuiabá. Mano, vai ser insano. A oportunidade vai até vocês, mano. Tá legal? É só vocês comparecerem, preencher o formulário tudo certo. E nós vamos entrar lá, realizar os testes. Tech Zab, Tech Zab. Qual mapa vocês preferem jogar nas ranqueadas? Bermuda. 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 É o primeiro lugar. O rei de Brasília determina tudo. Bermuda. Bermuda, Bermuda. É importante dar B4. É isso aí, a raça amiga que ele ia falar isso. É o quê? Bermuda tem muita o quê? Muita Guarita. É isso, cara. Então, quem gosta de jogar mais Bermuda, geralmente, é quem gosta de trocar mais tiro. De longe. Tipo, meter muito capa, tá ligado? Agora, geralmente, quem gosta de pegar muito cover, desconder dentro de casinha, Guarita, tá ligado, né, Vicente? É, Guarita, prefere Bermuda, tá ligado, mano? Eu não sei dar bala, por isso que eu prefiro Bermuda. Aí, ó. É isso. Tá ligado? Mano, tô brincando. Prefere ir lá e falar, rapaziada, vamos começar mais uma parte daqui. Qual foi a maior dificuldade até aqui? Manda salve pra minha guilda God Allianzas. Salve God Allianzas. Salve God Allianzas. Salve God Allianzas. Salve God Allianzas. Qual que é a maior dificuldade? A maior dificuldade. É aqui. A questão de preparação, acho que a organização dos treinos tá meio... Amigo, não tá bom esses treinos aí, ó. Já tem a mensagem pro cenário dos profissionais aí, vamos ajeitar esses treinos aí. Tá meio irregular. Mas acho que realmente é manter a constância, se eu tivesse que falar alguma coisa assim. A maior dificuldade até aqui? Mano, pra mim, eu acho que a maior dificuldade pra chegar até aqui, eu acho que eu entendi a sua pergunta, mano. Eu acho que cada um tem sua dificuldade, é claro, mas acho que a minha foi mais sacrifício, tá ligado? Tive que sacrificar muita coisa pra chegar onde eu cheguei. E acho que faz, mano, acho que tem várias paradas que a gente corre atrás, que a gente tipo empenho, dedicação, um monte de coisa, mano. Mas acho que o sacrifício pra algumas pessoas é mais pâncer, tá ligado? A maior dificuldade de chegar até que foi no trânsito. Trânsito? Eu acho que foi no trânsito, né? A maior dificuldade de chegar até aqui, mano, tem que trocar de ônibus, tá ligado? Esperar outro ônibus, vinho, trânsito, chuva, tá ligado? A maior dificuldade é isso, mano. Com certeza, é muito engraçado. Outra dificuldade também é aguentar o Piffon e suas surpresinhas no banheiro. Essa é uma das maiores dificuldades até aqui, tá? Mano, olha só, eu tenho um banheiro no meu quarto. Eu tenho um banheiro no meu quarto e você faz live atrás de um banheiro, tá ligado? Epa! Cara, querendo me jogar. Mas já, mano, eu falava pra mim que todo mundo não caga. Quem, mano? Eu falava que você não caga. Certo? Você caga morango agora, velho. O problema é não dar descarga, tá ligado? Mas já, olha só, olha só. Imagina você, termina lá de madrugada cansado, você vai lá, solta aquele seu barrão insano. Tá ligado? E aí, mano? Pô, você tomou barrão, pá, dois quilos de bosta, e aí você vai dar descarga, mano. Descarga não funciona, mano. Descarga funciona, mano. Ah, mas o bagulho deve ser... Mano, sobe bolinha. Sobe bolinha. Não, é pro negroso, mano. É pequeno, mano. Sobe bolinha, mano. Sobe bolinha, mano. O cara quer gravar vídeo e falar, olha só. Aqui, ó. Tem bolinha aqui. Tem alguém cagando bolinha. Vai, cabrinho. Mano, o bagulho cheirou na flor, mano. Flor de li, velho. Beleza. Tá doido. Mas essa aqui é boa. Quinta pergunta. Sexta pergunta. Eu acho que é a quinta. Quinta pergunta. É a sexta, né? É a sexta. Duas AWM na mão do Alemão significa o quê? Capão do Bru. Brincadeira, brincadeira. Não, brincadeira. 80% de winrate. Mano, o Nobru, ó. Corta, corta. Corta, corta. Não, corta não. Corta não. Corta não. Se é verdade, não é farpa. Já diria um vídeo assim. É. Se é verdade, não é farpa. Mas é verdade, mano. Todo a respeito é o Nobru. Um jogador excelente. Mas o Alemão, mano. Domina a GW. Ainda terá outros influenciadores na Red Canaries? Esse assunto eu gosto. Ah, mano. Com certeza vai ter, tropa. A gente vai escolher os melhores influenciadores pra Red Canaries. Porque Red Canaries não é bagunça. Vamos daqui. Oitava pergunta. Como eu adquiro uma camiseta? Na loja. É, mano. Eu acho que tipo assim. Vamos fazer uma camiseta. Vai na esquina ali. Vem, tem uns carinha vindo na esquina. Uma camiseta. Mas se for o uniforme da Red Canaries. Agora, se você estiver falando do manto sagrado protegido, Red Canaries, aí você vai ter que acessar o nosso site, fazer a tua reserva. Escolhe qualquer tamanho e vai chegar até você. Se for o manto sagrado da Red Canaries. Agora, camisa. Camiseta. Camiseta. Toda a linha. Obrigado. E outro, tem um post lá no Instagram, arroba Red Canaries FF, que é o Instagram oficial aqui da galera do Free Fire, se você já não segue, vai lá e segue já, né? E tem lá o post dando todas as informações de como você adquirir o uniforme, beleza? Manto, pô. O manto sagrado da Red Canaries. Quem é o mais preguiçoso da casa? Joker. 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 O cara vai de Uber no McDonald's que é 500 metros daqui. Caraca, mano. O McDonald's aqui do lado da rua, velho. O Joker, se ele tiver que comer uma banana, tiver que descascar, ele já não come, velho. Já não come, velho. Não, ele vai falar, pifo. Não, deixa eu falar. Ele ia falar, pifo. Descasca a banana aqui pra mim. Quem é o homem? Quem é o homem? Quem é o homem? A Red pretende ter som? Hã? 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 Claro que deve ser. Claro que deve ser. Isso é de MC, pô. Não vai ter som. Não, claro que vai ter som. Vai ter hino, velho. Vai ter um hino. E vai ter participação especial de grandes MCs. Tem MCs aí, ó. MC Madan. MC Madan. MC Madan. Já manda o pitch aí, ó. O editor. Já manda o pitch aí, ó. Vai começar. Vai começar aí. Já manda, vou ver aqui. MC Madan dança na voz. Vai começar cantando? Vai pra lá. Vai começar cantando? Vai pra lá. Vai começar cantando? Bora. Isso aí, ô. Isso aí, ô. Isso aí, ô. Vai começar cantando cantando. Vai lá, vai lá. O que que é isso aqui, mano? O que que é isso aqui, mano? O que que é isso aqui? Ele vai cantando? Ele vai cantando. Calma aí, velho. Já descobriram o ritual desse? Joga pro tex. Mano, mano. Parei. O cara não canto. Parei, mano. Ah, eu tenho um som. 2020. Headcance. Eu tenho diversas espações especiais. MC Madan, sabe? MC Madan. MC Madan. MC Scubilu. Eita. Mas era o Scubilu da casa aí, o bravo. Scubilu. Qual idade vocês têm? Então, né? Ele é novinho, mano. Ele é novinho. Cara, ele é novinho. Eu tenho 18 anos sobre isso, mano. Eu vou fazer 15 anos no mês que vem. Beleza! É brincadeira. É um 19 também. E aí, mano? Eu tenho 20 com um cara de 14. Ah, mentira. Tenho cuidado, né? Eu vou morar com 17. 17 anos. 17 anos. Aqui, Caizeira. 25 anos, dois filhos. 5 anos, dois filhos. 25 anos, dois filhos. Só mais novo. Eu tenho 24. 24? Caraca, mano. Eu sou novo aí ainda, mano. 24? 25. Ah, bicho. Vai dar forte, cara. É o cabelo. Fechou o trio. Fechou o trio. Se eu tenho 23, 24, 25. Fechou. E o 22 aqui, ó. 22? 22 é de maluco. 22 é de maluco. Eu tenho 20, pô. Tá doido? Ah, novo tempo. 20? 20 anos. Eu tenho 20 nessa perna. E nas duas? E nas duas? Qual a live oficial da Red? Eita. 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 Claro que, pô. Claro que é o The People. É The People. Capitão Barulho, né? Pega, cara. Pega. Pesado, pesado. Capitão, Capitão. Ele ainda tem. Ainda tem a Winnie, Princesa e a Uma Lube ali pra fazer a contenção. A contenção. Tem feminino. Ele é feminino, tá, mano. Tá ligado? Tá, tá, tá. Esse moleque aqui, pra vocês não saber quem é que é o faxineiro, tá ligado? Esse aqui é o... Esse é o MC, tá? É o MC da empresa. Esse é o nosso churrasqueiro lá do sul. Churrasqueiro. Churrasqueiro. Calma, rapaz. Esse aqui é o Scooby Doo. A área oficial, a área oficial da Red. É os moleques aqui, ó. Fazendo moleque aqui. Não, não. Dê um papel pra ele. Diga você sobre seus meninos. Diga. Diga tu. Esse daqui é um dos primeiros da Line. Morato. Frontline. Ruxador. Arranca a cabeça dos inimigos. Pitbull. Esse daqui é alemão, como você já conhece. O famoso mito da WM. Também faz aquele suporte maravilhoso. Esse é o nosso capitão. IGL. Shot Caller. Garoto propaganda. Madanza. Esse daqui é o nosso querido, inteligentíssimo. 350K de Free Fire. Se esse moleque aqui sabe de alguma coisa, é de Free Fire. Joga muito também, mano, Drizzy. E finalizar o Pitbull. Esse daqui é o Pitbull. Ele tá na coleira só aqui, ó. Só aqui, ó. Soltou ele, filho. Já era. Já era. Rádio. Rádio. Tudo. Quebrado. E eu sou o coach, tá ligado? Eu tenho só o trabalho de escolher, botar os caras pra jogar e vai. Tá ligado? Eu chego lá no intervalo e falo assim. O que vocês deram de errado no último game, não faz mais o que deu certo e continua fazendo. Então muito é nóis. É isso, droga. É com essas peças aí que nós estamos aí combatendo dia a dia na LBFF com um ótimo resultado de 2020 pra vocês. Esse foi o nosso primeiro vídeo de perguntas e respostas. Vamos estar trazendo muita coisa. Eita. É muito. É muito conteúdo ensinando pra vocês, mano. Vamos lá. Muito conteúdo, muita coisa pra vocês. Já se inscreve aí, já ativa o seu sininho, deixe o likezão no vídeo e aguarda que, ó. É só o começo, hein. Vem muita coisa. Eita. 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 Obrigado.